Os 25 anos de São João de Pirabas começou com uma vasta agenda de inaugurações, que começou na terça-feira, dia 9, com a inauguração de três escolas na zona rural do município, continuando nesta quarta-feira, dia 10, com a inauguração de mais uma escola, dessa vez, no quilômetro 40. E agora à noite, com a inauguração desta grande quadra coberta que você vê aqui atrás de mim. Essa quadra coberta é a quadra da escola de Célia Couri, Palmeira, aqui num bairro alto da colina, em São João de Pirabas. É com uma grande satisfação e felicidade que a gente entrega obras de qualidade para o município de São João de Pirabas. Nós entregamos cinco obras, quatro escolas e essa quadra coberta, toda na mesma qualidade, escolas climatizadas. Isso é quando o prefeito tem a sensação e o dever de cumprir o que é da sua responsabilidade, porque isso aqui a gente não faz de favor para o povo. É nossa obrigação invertir o dinheiro com obra de qualidade, retornando para a comunidade mais carente. O que a população pode esperar mais daqui para frente? Nós ainda temos um ano e cinco meses de mandato e a gente só tem a cumprir tudo o que foi prometido lá atrás, que é reconstruir, desenvolver o município, dar dignidade e deixar uma sociedade mais justa e bem diferente da maneira que eu assumi lá atrás. Aqui eu só tenho a agradecer. Esse aqui é mais um compromisso que a gente está entregando. A gente sabe que o nosso município tem muita vila, são muitas necessidades, mas aos poucos a gente vai conseguir. Mas essas políticas não aconteciam, o que hoje está acontecendo. A prova é aqui o Caraxiol. Quando nós começamos mencionando essa escola, mas a escola do Caraxiol é pequena. É pequena, mas tem pais, tem filhos, tem crianças que precisam de um ambiente escolar digno, porque são moradores e precisam do nosso olhar. O nosso olhar de sensibilidade, o nosso olhar de carinho, o nosso olhar de compaixão e se colocar no lugar. Quatro escolas foram inauguradas nessa semana, juntamente com uma quadra poliesportiva da escola de Sérgio Acure. No entanto, no decorrer dessa gestão de dois anos e cinco meses, já foram inauguradas 20 escolas. Para acabar as 32, está faltando poucas. Qual a importância da chegada dessas escolas para a educação do município? Porque vai visar, dar uma qualidade no ensino e aprendizagem daqueles que mais precisam. Quem é dentro do processo que mais precisa? O alunado. Então, quando você prepara uma escola com qualidade para receber esse aluno, é esse aluno que está ali para receber todo esse conhecimento que vai se beneficiar principalmente. Olha, eu só tenho a parabenizar a todos os munícipes, esta cidade acolhedora, pessoas ordeiras, pessoas de bem. A cidade que tem um grande potencial turístico, um grande potencial pesqueiro, e que a gente vem, junto com a prefeita Camília Araújo, nesses 35 anos de emancipação política, a primeira mulher que está gerindo o município de São João de Pirabas, e cumprindo com as suas obrigações. São dois anos e cinco meses de muito trabalho, muita obra, investimento em todos os setores. E a autoestima do Pirabense está em alta, o povo está alegre, porque é um resgate que nós estamos fazendo à frente, à Camília, e os secretários também. Eu estou como secretário de planejamento nesta parceria com ela, de buscar dias melhores para a cidade, para a população de São João de Pirabas. Desde já quero parabenizar as mães, eu sou mãe também, sei da importância nossa na vida dos nossos filhos, da dádiva que é ser mãe, de gerar, de poder criar. Não é uma missão fácil, mas Deus nos dá essa missão e nos capacita cada dia. Então, feliz Dia das Mães a todas as mães que tiveram o prazer e essa bênção de gerar uma criança. Mães a todas as mães que tiveram o prazer.